Quanto tempo você acha que demora para planejar e construir uma casa? Muito tempo, né? Então imagina planejar uma mostra de decoração que é a maior da América Latina. É, não é moleza não. E para isso, a Casa Cor Espírito Santo 2012 já se adiantou e mostrou aos capixabas o que eles terão na edição este ano. Hoje o Destaque Empresarial veio conhecer as novidades da maior feira de decoração do Espírito Santo, é a Casa Cor. E eu vou conversar agora com a Rita Tristão, que além de organizar a Casa Cor do Espírito Santo, vai organizar o quarto ano em Pernambuco, que desafia a organizar dois grandes eventos em dois grandes estados. Na verdade, é um grande desafio, porque o evento realmente demanda muito tempo, muito tempo de programação, elaboração, mas como nos dá muito prazer, então a gente consegue obter êxito. E hoje aqui nessa reunião, onde você irá apresentar o projeto da Casa Cor 2012, dá para adiantar as novidades para a gente, principalmente para quem está em casa? Vamos ser grandes novidades, principalmente o evento Casa Office, que vai ser realizado junto com a Casa Cor aqui no Espírito Santo, pela primeira vez fora de São Paulo. Vamos, nesta noite, apresentar todas as grandes estrelas que farão esses ambientes. Enfim, mais algumas novidades que nós falaremos daqui a pouco. E dá para adiantar qual local que vai ser aqui em Vitória? Praia do Canto, esse ano nós vamos repetir o endereço pela primeira vez, mas um formato completamente diferente. Vamos demolir uma das residências, vamos subir uns dois apartamentos, enfim. Praticamente é só o espaço, porque a Casa Cor está completamente diferente. Dá para adiantar para a gente a data de quando que vai começar? Quando que as portas dessa casa vão se abrir para o público? 14 de agosto, até o dia 19 de setembro. Estaremos aí esperando vocês para que venham visitar a Casa Cor e a Casa Office do Espírito Santo 2012. O projeto da Casa está fantástico. Na realidade, a concepção de ambientação, de ter essa Casa Office, de ter esses dois apartamentos, e os livings, que eu estou em um living, está bem legal e o público acho que vai ficar bem satisfeito. Sérgio, dá para adiantar para a gente um pouquinho do que você preparou para a Casa Corexiano? Na realidade, a gente vem com bastante tecnologia. Eu peguei o loft da Modelo e também peguei o espaço gourmet, que é em primeira mão, tá? Que a gente assinou esse contrato muito recente. E os dois espaços vão marcar tecnologias com cores bastante distintas, bem diferentes, entendeu? Claro que todo artista tem que ter a sua inspiração. E a inspiração da Marta Barbosa é a sua filha, Juliana, e ela vai explicar o porquê. É, quando eu fui convidada para fazer a Casa Cor, eu entrei sem saber direito o que eu ia fazer. E aí, quando eu cheguei lá para olhar os ambientes, eu vi no escritório da estilista, eu falei, tem que ser esse, porque minha filha é estilista, então sai de lá, assim, encantada. E a gente vai procurar fazer o melhor, realmente. Ju, como é que você recebeu essa notícia? Você que agora, além de filha, vai ser a inspiração. Eu acho que fiquei feliz e comecei a torturar a minha mãe, né? Falei, não, eu quero isso, eu quero aquilo, é tudo meu, o ambiente é meu, isso não tem a minha cara. Eu estou deixando ela mais louca do que se fosse com outra pessoa, eu tenho certeza. É mais difícil criar para filha do que criar para uma outra pessoa? Com certeza. É o projeto mais difícil da minha vida. Ficou muito curioso, não? Mas vamos ter que esperar até a inauguração dessa casa cor, que eu tenho certeza que será um espetáculo. Então...